E aí galera, muito tempo que eu não faço esse tipo de vídeo pra vocês Pra quem não me conhece, chegou aqui nesse vídeo por causa do título Sou Rafael Almos, vocal e guitarra do Kamala E também apresentador do Papo de Rifeiro, beleza? Também tenho meu EP solo, só procurar aí Rafael Almos Que vocês acham em todas as plataformas digitais E tô aqui especialmente pra falar do novo lançamento De uma das minhas bandas preferidas, as bandas do coração, né? Então vamos falar sobre o novo álbum do Slipknot, The End So Far Ou como às vezes chamo pra galera aí, Zepknot Eu vou comparar esse álbum com relação ao anterior Por quê? Porque por mais que é uma banda do coração O álbum anterior a esse não mexeu comigo, né? Não significa que eu não escute em boas músicas Porém foi algo que me incomodou Eu achei um álbum, vamos definir assim, protocolar, né? Então aquele álbum que segue aquela fórmula Eu senti como fã Aquele álbum que tinha que lançar porque tinha que lançar Tinha muito barulhinho, track separado Um barulhinho pra ligar entre uma música e outra E não que eu não goste disso Eu gosto, inclusive tem esse álbum novo Porém, me sou forçado, né? Me sou forçado, parece que o álbum tinha que ser longo E eu acho que poderia ter dado uma enxugada E a principal diferença pra esse novo álbum É que o novo álbum tem riffs, né? E eu sou amante dos riffs Então por isso que eu vou comparar com toda a discografia O Sleep, claro, né? A gente tem que levar em consideração isso Mudança de formação Idade, né? Dos membros Porém eu senti esse novo álbum muito mais orgânico Ao mesmo tempo Como fã de toda a discografia Parece que tem vários elementos ali Várias músicas que eles tentam Dar essa alincada E resgatar certos momentos Da história e do passado deles Porém, olhando pra frente, né? Olhando pro futuro E por mais que o título do álbum Parece que vai ser um final Eu sinto que não Eu sinto que é um final de um ciclo Pro novo começo, né? E eu vi também que Corrijam aí nos comentários se eu estiver errado Mas parece que esse é o último álbum Lançado pela Roadrunner Então, o que eu sinto que pode acontecer Essa nova vida da banda Do mesmo jeito que foi pro Metallica E quando o próprio artista Cria o seu próprio selo E tem mais independência Pra fazer os lançamentos Eu sinto que o título do álbum Significa isso É um final de um ciclo Olhando pra frente, né? Eu não sinto que o Sleep vai acabar E eu senti uma banda muito revigorada Nesse álbum Em vários momentos eu senti algo orgânico, né? Não soando pesado Porque eu queria remeter o Iowa Ou queria algo para o Sub-Nah Por mais que em vários momentos tem isso Eu sinto novos elementos também E principalmente Além daquelas clássicas fórmulas Que o Sleep criou Dentro do metal Do metal pesado Com o refrão pop Pegajoso Assim como se a gente for comparar Falei agora há pouco do Metallica O Metallica criou Um modelo a ser seguido Por exemplo A Fate to Black Várias músicas Do próprio Metallica Seguem essa fórmula A primeira música do álbum Mais trechona Então assim Se a gente for pegar Historicamente o Metallica A partir do Red and Light A gente criou um modelo de álbum Que várias bandas seguiram Inclusive eles mesmos Vão falar É autoplágio? Não Pode ser Uma característica Mas O álbum anterior A esse do Sleep Me soou um pouco Protocolar Como eu já falei para vocês E eu sinto Esse álbum Uma banda mais viva Músicas Fenomenais Gostei muito Ainda eu ouvi isso pouco Então estou tentando fazer isso Da forma mais orgânica possível Ouvi duas vezes o álbum E confesso que Os dois primeiros singles Não me empolgaram São ruins? Não São longe de ser ruins Porque Tem qualidade Você fica com a melodia na cabeça Porém não me empolgou Quando eles lançaram a EM Daí mexeu Com meu coração E daí eu falei Caramba Essa é a melhor música do Sleep Note Que eu não escuto Há anos E daí eu falei Vamos ver qual é que é do álbum Vamos ver como que as músicas Os dois primeiros singles Iam funcionar no álbum E funciona super bem E para minha grata surpresa O álbum Flui Muito 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 bem Né Então A primeira música Eles saem daquele modelo De ter os ruídos O barulho E remete mais ao Subliminal Foi um álbum que eu gostei muito Ainda vou escutar mais Mas eu queria dividir isso com vocês Porque é uma banda Que mexe demais comigo E ao mesmo tempo Eu me decepcionei um pouco Com o último álbum Né Comentários Comentem com certeza Aliás Comentem de vocês Meu top 3 É o Iowa Em primeiro lugar O Subliminal Em segundo E o Great Chapman Em terceiro Ah mas cadê o primeiro Cadê o All The Robslone Acho legal Né Escuto Porém esses 3 álbuns São os que mais mexem comigo Não acho que esse álbum novo Possa Roubar o lugar desses 3 Mas quem sabe Eu vou escutar mais vezes Quem sabe É Rouba um terceiro lugar ali No lugar do Great Chapter Mas eu acho Difícil Né Gosto muito do Do Great Chapter Mas esse álbum É Foi uma grata surpresa Eu acho que Isso é bom A gente não esperar Tanto Porque se a gente espera demais A gente tem Decepções Né Então Gostei Gostei muito do álbum É E meu top 3 Escrevam aí também O de vocês Meu top 3 Em terceiro lugar Vou falar em português mesmo Né A música H377 Brutal Animal Em segundo A Warrant E em primeiríssimo Yem Então escrevam aqui No comentário É Qual que são Os top 3 álbuns O Slip Pra vocês E qual que Desse álbum novo As 3 músicas Que mais mexeram Com vocês Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Ainda vou Degustar mais esse álbum Nesse final de semana Em muitos Muitos dias Porque Realmente O álbum É bem legal Clássico Não sei Acho que não Porém é muito Muito bom E tem várias Músicas ali Que eu espero Ver no Notfest Em dezembro Aqui no Brasil E eu acho que as músicas Vão funcionar Muito bem ao vivo Beleza Aproveitando aí Sigam minha banda Kamala Vou deixar aqui na descrição E também sigam O canal Papo de Rifeiro Falando em Papo de Rifeiro Estou muito bem trajado Aqui com a camiseta do Closs from Hell Apoiador do canal Então sigam lá O Papo de Rifeiro Que rolam várias entrevistas Coberturas O canal que eu tenho Com meu amigo Ale Do Ancestral E também Sigam minha banda Kamala Logo logo Tem novidades Pra vocês É isso aí Zap Not E álbum Muito bom Valeu Tchau Tchau Tchau